Superior Tribunal de Justiça decide que perda de função pública por improbidade atinge qualquer outro cargo ocupado no momento da condenação definitiva. O caso foi julgado pelos ministros da primeira sessão. De acordo com o processo, dois servidores utilizaram o veículo oficial da Polícia Federal para ir a um evento sem relação com a missão que cumpriam. Na volta para o hotel onde estavam hospedados, os policiais federais fizeram vários disparos que atingiram uma residência e mataram uma criança. Por terem usado indevidamente a viatura, utilizado armas e munições em atividades desvinculadas do exercício profissional e atentado contra os princípios da administração pública, os dois policiais foram condenados por improbidade administrativa pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região com a perda dos cargos. Este advogado explica as sanções previstas na lei para esses casos. Essa lei, chamada Lei de Improbidade, lá no artigo 12, ela estabelece que aquele que for condenado pelo cometimento de ato de improbidade, ele pode sofrer as seguintes sanções. O Superior Tribunal de Justiça foi questionada a divergência entre entendimentos de duas turmas do STJ, sobre a perda do cargo, se seria aplicada a sanção a qualquer cargo ocupado pelo servidor ou apenas aquele relacionado à prática de conduta ilícita. Para o colegiado, a penalidade de perda da função nesses casos atinge tanto o cargo que o infrator ocupava quando praticou a conduta, quanto a qualquer outro que esteja ocupando quando do trânsito em julgado da sentença. Desta forma, um dos condenados perdeu o cargo de policial federal e para o outro que foi aprovado em concurso para a Defensoria Pública antes do trânsito em julgado da ação, foi aplicado o novo entendimento do STJ. Legenda por Sônia Ruberti